Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dos inscritos E galera, eu tô muito feliz porque tem cada vídeo legal vindo por aí, vocês não tem noção O pessoal tá me mandando cada vídeo show Meu Deus do céu, que tá difícil até de escolher Então já peço perdão se o seu vídeo não está aqui Porque tá muito difícil mesmo de escolher Mais devagar eu vou trazendo e quem sabe o seu não pode aparecer aí nos próximos Bom pessoal, já vai arrebentando o like aí embaixo Inscreva-se no canal se você não é inscrito E me segue nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, tá aí na descrição E é nóis, lembrando da loja do canal, certo? Das camisetas e sem delongas, bora para os vídeos inscritos que tá top, moleque Top, top E para começar, vamos começar no ritmo da cana Galera, o pessoal que reboca aí é cana Show de bola esse vídeo, é o oferecimento do Adilson Custódio Ele é de Ipanema, São Paulo, aqui de São Paulo E nesse vídeo galera, tem dois BH 180 E um 1780 rebocando cana na safra É o pessoal suando frio aí pra tirar cana no molhado Bora lá, vamos ver o vídeo Nossa, olha lá os BHzão Um puxando do lado a carreta, outro rebocando o trator Acho que é 1780 que tá puxando do lado, eu acho Nossa senhora, assim vai Olha que toleira que tá galera Puxa a cana com terra molhada Daí isso aí ó, travando os pneus e vai-se embora Aí sim Ainda mais cana inteira cara Carregadeira lá, parece que é uma CBT Show de bola Escute os roncos Vai embora Tá tocando até o joelho Nossa senhora Pra tirar dessas pirambeiras tem que ser assim Três trator É isso aí ó, vídeo top, top Muito obrigado aí ó Adilson Custódio que tem viagem de vídeo pra nós Show de bola Valeu, é isso aí Bora pro segundo vídeo Galera, o segundo vídeo é do Rafael Queiroz Ele é de Juara, Mato Grosso Nesse vídeo ele tá com o Jundir 6-110J É um concorrente aí do T6-110 E o trator tá na gradeiradora 18x28 Bora lá ver o vídeo Olha o Jundirzão verdão Comendo solto aqui Parece que é um pasto né, que eles tão gradeando Show de bola Ele é cabinado? É cabinado sim Tá com uma laminazinha na frente E lá vem a... Nossa, aí vai... Tá tudo paçocado na frente Ah, dizem que paçocou É... É... Grama né Aqueles toletas de grama Tem que ver que eles... Eles se unem aí E unidos eles tentam vencer a grade Só que não Brincadeira galera Olha lá Ele tá... É, é um pastas Ela vai plantar alguma coisa aqui Show de bola Olha, de novo pessoal De novo tá... Tá... Eles tão parando na frente da grade A grade tá arrastando sem virar os discos Talvez seja o espaçamento Se a gente tá com o espaçamento da grade É isso aí ó Parou o trator Vai dar um rézinho Acho que... Ah... É porque... Porque realmente Parou o mundo de terra Acabou o vídeo É, ele parou aqui pra dar um rézinho Porque agrupou muita terra aí na frente da grade Tem que dar um rézinho Passar por cima aí E tá aquele pau Muito obrigado aí pelo vídeo Rafael Tamo junto E é nóis Abração, parceiro E o próximo vídeo galera Quem nos enviou foi o Leandro Garcia Ele é de... Olha o nome complicado dessa cidade Jaguariaiva Paraná Jaguariaiva Paraná E é isso aí E ele tá com um case IH Magnum 340 Na fazenda 3 Corações É o que tá na capa do vídeo Vamos ver o bichão pessoal Tá meio chuvoso Nossa cara Olha o tamanho do pneu desse trator É 4 pneus na frente 4 pneus atrás Meu Deus do céu Cara Que tratorzaço Que sonho né Será que não vai chegar nisso aqui um dia? Bem difícil né É sonhar quem sabe Sonhar nunca é demais né galera Nossa olha Olha que show Soja comendo os dois lados Só nas botoeiras Nossa show de bola É o Magnum 340 O case né Vermelhão E vai hein Vai com a tocha Nossa vou ver de novo esse vídeo Meu pai eterno galera Meu pai eterno Meu Deus do céu Nossa que coisa linda Só na direçãozinha Posso que é tudo cromado dentro dele Aqui ó Tem aqui na direção E também tem no câmbio Estranho meio cromado Prenão né Taca ele pau no queizão Só só pra plantio Preparo de terra Olha lá Show de bola Parabéns aí Leandro Tamo junto Muito obrigado por ter enviado esse vídeo O vídeo top 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 mesmo Muito obrigado mesmo Que coração Tamo junto E é isso aí galera Tô aqui retomando o fôlego Porque esse último vídeo Meu pai eterno Você viu que trator era aquele E agora o próximo Foi o Eric Schneider Que nos enviou Ele é lá de Bagé Rio Grande do Sul E ele tá lá com o T7175 Na grade niveladora Pesada Com 36 discos Bora ver Que é cara desse vídeo top Ó o T7 tá indo pra lá Olha que chapadão Legal pra trampar galera Nossa senhora Eu queria ter uns chapados assim Pra trampar viu O que eu tenho aqui é pouco Ficou bem soltinha a terra Vocês perceberam Tá voltando o T7175 Se eu não me engano É 144 cavalos esse T7 Viu O número dele é 175 Mas a cavalagem É outro número Deveria ser o mesmo número Mas é só pra confundir A cabeça do povo aí Por favor montadoras Deixem o número do trator Com o mesmo número de cavalagem Assim a gente sabe A gente fica esperto Bora lá Olha o T7175 Vindo Show de bola Gradeiradora 36 discos É grande Olha que coisa linda E vem comendo poeira Olha Olha o barulho E vai descascando o sol Show de bola Olha Pica tudo Mais uma picada Já era Mais uma gradeada Já era Deixa eu falar gradeada Porque eu já falei picada uma vez Pessoal Comeu Tô Comeu né É mais uma gradeada aqui Vai ficar top É isso aí Muito obrigado Eric Tamo junto Abração E o quinto e último vídeo Foi o Eduardo Bizinote Que nos enviou Ele é de Quatá São Paulo Aqui pertinho de mim Ele tá com um LS Tractor Plus 80 Um tratorzinho pequeno Com corrente dos TLs Na mandioca Esse vídeo é pra mostrar pra vocês Que até trator pequeno Faz bonito E olha como faz Olha lá o LS Tractor Plus 80 Nas mandioca As mandioquinhas plantadinhas Bonitinhas O cultivador atrás Olha que show galera Olha a roça do homem Que chique Parabéns Eduardo Show de bola Parabéns e adiantado Porque tá chique mesmo Tá show de bola Isso aí Tá engatando as marchas aí E vamos cultivar Vamos tirar o mato desse trem Olha como que faz bonito O tratorzinho Cara Meu Deus do céu Queria um desse aqui no sítio Pra passar herbicida Pegar a palha Pra não ser herbicida Mais de boa Olha aí cara Show de bola Parabéns aí Nossa Fenomenal Retinho também Olha o cultivador Vai comendo solto atrás Se tiver mato Alguma coisa Ele vai carpindo Vai tirando Vai deixando a rua limpinha Só não pode errar a direção Do trator Senão você come fora A mandioca É isso aí Também não pode ir muito fundo Senão você arranca tudo A raiz Olha Ele tá 1700 EPM Tá chegando já no final Pra lá Acho que tem outra roça De mandioca É tem mesmo Mas pra lá Tá um pouco maior Olha lá Tá um pouquinho maior Tá vendo É isso aí Nossa Muito lindo Parabéns mesmo Que roça bonita É isso aí Muito obrigado Eduardo Pelo seu vídeo Achei demais mesmo Sua roça Tá bonito Parabéns Então é isso aí galera Esses foram os vídeos de hoje Se o seu vídeo não está aqui Não se preocupe Nos próximos Pode ser que ele esteja Então não deixe de enviar vídeo Pra mim nas redes sociais Tá aparecendo aqui embaixo Minha rede social Aqui ó Na tela Tá aí na descrição Me sigam lá Me enviem vídeos Talvez nos próximos Pode ser que o seu vídeo Esteja aparecendo aqui O pessoal tá me enviando Vídeo demais Um vídeo mais top que o outro Tá difícil de escolher Mas devagarzinho A gente vai apresentando Todos aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí embaixo Que é importantíssimo Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E aí E aí Obrigado.